Fala aí, tudo tranquilo? Os piores nomes de passageiros já cadastrados nos aplicativos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os piores nomes, vou trazer uma série de exemplos aqui. Vou falar de como isso impacta na nossa segurança enquanto motorista. E no final eu vou te dar uma dica do que você pode fazer para contribuir e tentar resolver um pouco essa situação desses nomes estranhos, nomes esquisitos que os passageiros cadastram na plataforma. Então assiste até o final, que é importante, aproveita, se inscreve aqui embaixo, clique em inscrever-se no sininho porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica sacada o YouTube te avisa em primeira mão. E já deixa aquele like que ajuda e contribui com o meu trabalho. Muita gente assiste os vídeos aqui, milhares de pessoas veem os vídeos e poucas deixam o like para ajudar, para contribuir, para dizer, ó, estou gostando, está bacana, continua nessa linha. Então clica aqui embaixo no joinha, no like, não gostei como você preferir, mas clica aqui embaixo. Então vamos lá, os piores nomes de passageiros já cadastrados nos aplicativos, nas plataformas de transporte por aplicativo. Volta e meia, eu recebo de um motorista um print engraçado, um print diferente, com os mais diversos nomes. É Darth Vader, é nome de super-herói, é super-homem, é Mulher Maravilha, é Lorde, é Tablet, é... Eu até anotei uns aqui, ó, Vida, DJLC, 29095, simplesmente Passageiro, Lorde, RR, JJ, os mais diversos nomes cadastrados. E não esquece depois de deixar aqui nos comentários, eu quero saber o nome mais estranho de passageiro que você já pegou, já levou, que já encontrou aí no seu dia a dia com o motorista. Deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar aí os nomes malucos que aparecem no nosso dia a dia. E por que que os aplicativos permitem que um passageiro coloque qualquer coisa ali como uma forma de se identificar? A ideia inicial era que o cara colocasse ali um apelido, um nome, alguma coisa que ele gostasse de ser chamado. Tem gente que tem nome estranho, nome diferente e prefere ser chamado pelo apelido. Só que infelizmente tem gente que abusa, tem gente que leva na palhaçada e tem gente que acaba colocando qualquer coisa ali. E isso acaba gerando o quê? Um certo receio no motorista, um certo medo, um certo preconceito por conta da segurança. Para os aplicativos, por ele ter cadastrado o CPF, data de nascimento, cartão de crédito, eles acreditam que só isso aí já é o suficiente. Agora, para nós motoristas que estamos ali no dia a dia, o nome também é uma forma de nos deixar mais seguros, nos deixar mais tranquilos. Na hora que nós vamos buscar um passageiro, na hora que você pega lá Joaquim, José, Maria, Manuel, um nome comum, um nome tradicional, você fica um pouco mais tranquilo. Agora, na hora que você pega um nome comum, Spider-Man, Super-Homem, Batman, JJ, DJLC ou qualquer coisa diferente do tradicional, você já fica com medo e recebeu assim, pô, será que é passageiro? Será que é pegadinha? Será que é palhaçada? Será que é um assaltante? O que será que é? Isso gera uma certa insegurança para os motoristas que já criam um certo preconceito com esse tipo de passageiro, com esse tipo de situação. E isso é normal, todo dia aí a gente vê alguém sendo assaltado, alguém sendo roubado, está ficando cada vez mais frequente o furto, o assalto a motoristas de aplicativo. Já falei disso nesse vídeo aqui, inclusive, onde eu falo que é indispensável um seguro para os motoristas, um rastreador, que o motorista tem que se precaver diante desse cenário de insegurança pública. Eu sei que muita gente vai dizer que os aplicativos deveriam fazer alguma coisa para melhorar a segurança. Deveriam, concordo, mas a insegurança pública, ou a falta de segurança pública, é um problema político, um problema socioeconômico, um problema do governo, que deveria fazer alguma coisa para promover educação, para promover segurança, para promover uma série de coisas aí que iam gerar no nosso país um pouco mais segurança, um pouco mais tranquilidade. Porque assaltos, roubos e furtos não é uma coisa exclusiva do motorista de aplicativo. Todo dia um estabelecimento, uma pessoa, alguém é assaltado, é roubado, enfim, todo dia acontece alguma coisa na rua aí com as pessoas. É uma realidade do Brasil e que cabe ao nosso governo, ao nosso poder público, fazer alguma coisa. Mas também sei que os aplicativos poderiam, sim, nos ajudar com um cadastro um pouco melhor, um cadastro um pouco mais caprichado, para tentar inibir um pouco a ação de meliante, de assaltante, de gente aí de má fé, que quer usar a plataforma para o mal. Mas infelizmente, por enquanto, não tem muita medida de segurança, por mais que falem que tem, não tem. E na hora que você vai avaliar um passageiro, você avalia a localidade, você avalia a nota, você avalia a cara dele, a forma de pagamento e o nome. O nome também conta na hora que você vai fazer aquela avaliação prévia para saber, pego ou não pego, levo ou não levo esse passageiro. E aquele passageiro, às vezes desavisado, às vezes brincalhão, que bota um nome qualquer, um nome de sacanagem ou um apelido, que às vezes tem gente que realmente tem esse apelido, às vezes, na roda de amigos, aí ele cadastra na ingenuidade, sem saber que está provocando um sentimento de medo, de insegurança dos motoristas, que às vezes leva os caras até a cancelar, sem sequer avisar ou explicar o porquê. E é aqui que entra a dica do vídeo de hoje, é aqui que entra a dica para você, motorista que tem receio, tem preconceito com relação ao passageiro, com um nome estranho, com um nome diferente, ou que usa apelido, ou qualquer coisa que não pareça um nome. A dica é simples, é básica e com certeza se a gente, todo mundo, começar a fazer, comece o que? A moralizar e a organizar um pouco a plataforma, os aplicativos. A gente não pode só depender que os aplicativos façam alguma coisa. Cabe a nós também estar educando, estar ensinando e estar orientando os passageiros quanto à melhor forma de usar os aplicativos. Isso é, tanto como se comportar dentro do carro, não comer, não beber, na quantidade de passageiros, que não é legal ficar levando passageiros acima da quantidade, eu pedindo o carro e insistindo para levar mais gente do que cabe no carro. Então é legal a gente estar orientando e também com relação ao nome. O que eu te recomendo fazer, que eu até vi num print que o motorista faz, assim, pô, isso aqui é legal todo mundo saber e fazer. E o que o colega fez na situação lá, que ele me passou depois, eu achei fantástico e vou trazer aqui para vocês. Quando ele pega um passageiro que tem um nome esquisito, um nome que não tem nada a ver, tipo, vida, tipo, esses prints que eu estou colocando aqui na tela, o que ele faz? Ele simplesmente manda uma mensagem dizendo, amigo, por favor, corrija o seu nome, pois esse tipo de nome gera insegurança para os motoristas e eles vão acabar sempre cancelando a viagem como eu vou fazer com você agora. E ele cancela a viagem e não realiza aquela viagem, mas antes ele passa uma orientação para o passageiro dizendo, cara, esse nome, esse apelido, sei que tu está usando, não é legal, não é bacana, arruma-se não, os motoristas não vão vir te buscar, não vão fazer a viagem. Com isso, ele não simplesmente só cancela e deixa o passageiro sem saber o que aconteceu, ele dá uma orientação, ele educa aquele passageiro para que ele arrume o nome dele na plataforma e aí possa pedir aí um carro e transmita um pouco mais de segurança para os motoristas. E também a hora que ele fizer isso, a hora que acontecer isso com ele, ele com certeza, o passageiro vai acabar comentando com outros colegas, outros passageiros que também vão começar, se tiverem nome errado, a arrumar ou ajeitar melhor o seu nome na plataforma. Então essa é a dica de hoje, passageiro com nome estranho acontece, os aplicativos infelizmente não fazem muito, deixam meio que solto na boa fé de que o cara vai usar isso para colocar algum apelido, alguma coisa que ele se sinta confortável, só que infelizmente isso para muitos motoristas acaba sendo ruim, pois gera insegurança. Então para a gente ajudar, manda uma mensagem, oriente o seu passageiro dizendo, cara, arruma o seu nome aí, deixa ele bonitinho, deixa ele um nome decente, direito, para que eu consiga ter mais segurança e facilitar até a identificação na hora que eu chegar no local. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, qual foi o nome de passageiro mais estranho que você já pegou, deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí